Você sabia que muitas pessoas estão com o título cancelado? Será que você é uma delas? Que tal conferir a situação do seu título? É fácil e você evita problemas futuros. Acesse o site do TRM Minas. Clique na aba Eleitor e Eleições e procure situação eleitoral. Se o seu título estiver cancelado, regularize já pelo Título Net. O prazo final para tirar, transferir ou regularizar o título é 4 de maio de 2022. Mas é melhor resolver isso logo, né? Justiça Eleitoral.